e é gostoso demais né Mário? Falar sobre o futebol amador pros nossos amigos que tão nos assistindo, né? Falar sobre o que a gente gosta é é muito fácil, né? Sempre prazeroso, né? Isso aí é. E devido a pandemia teve um umas imagens, uns jogos aqui que passaram pra gente dos amigos da bola e o Baruc, que é daqui de Santo Antônio da Platina, né? Vai colocar na tela pra gente agora. Inclusive o time do Baruc vai disputar a Copa Platinense, né? Platinense, Lourenço. Ó o time do Jonathan, um grande abraço ao Jonathan, amigo lá de Ourinhos. Tá na audiência. Vai ser o nosso. Fez uns gols bacanas, cara. Só que o goleiro tava meio fraco aí em Baruc. Parece que é o Wesley lá o goleiro, não é Gaúcho? Eu 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 acredito que o goleiro tava improvisado aí, né Tobias? Mas deram trabalho, foi cinco a um igual, né? Bom campo, hein? Bom campo, né? Na região de Jacarezinho, se eu não tô enganado, esse campo, Mário. Nossa, o gravado aparentemente top mesmo. Tá muito bom mesmo. Gramado bom pra prática do futebol, né? Dois dois times aí disputando um amistoso e preparando pra vários campeonatos que vai ter na região aí no interior de São Paulo e aqui no interior do Paraná. Time do Baruc, da cidade de Santo Antônio da Platina. O jogador chegando no elenco, Mário? Pra você ver, né? O futebol tem que ter, tem a paixão mesmo. É. Muito bom jogo e eu quero dar os parabéns ao Jonathan porque, cara, ele tá com, comunicando com a nossa, com o nosso pessoal aqui, mandando imagem, tá geralmente dando valor pros times aqui da nossa cidade, jogar contra o dele, é um time bom dele, é um futebol bom de ser assistível, Matheus, eu assisti jogos dele. Aparentemente houve uma superioridade aí da equipe de Ourinhos aí, que a gente tá percebendo os lances aqui, mas eu acredito que se a equipe tivesse com o goleiro ali de. Não, e aquela grande diferença, especialista ali, né? Na função, provavelmente o jogo devia ter sido outro, né? Aquela grande diferença que a gente sempre fala, tá? A gente sempre fala no, eu Gaúcho, sempre a gente tá levantando essa bandeira e falando bastante, né Gaúcho? Que futebol de campo, futebol onze, campão, não tem nada a ver com suíço. Futebol. Então o futebol de onze, cara, o time que é acostumado a jogar no suíço, se perde completamente no, no, no futebol de, de campão. O jogador não tá adeptado com o tamanho, né? Com o tamanho do campo, né? E eu acho que o Eze tá contratando o goleiro, parece que esse goleiro vai ser, é, admitido agora, né? Vai ser mandado embora, né? Caiu o goleiro? Vai cair do time, o contrato vai ser quebrado. Parece que meu empresário me falou alguma coisa, que entraram em contato comigo aí. O próprio goleiro sofre muito na mudança, né? Do, do suíço pro futebol de campo, né? Diferença muito grande. Eu recordo quando eu, quando eu jogava assim, a gente tinha um dezenove, vinte anos, eu ainda conseguia jogar no futebol de campo hoje e pra mim é impossível jogar só no suíço mesmo. Mas a zaga também vai pro colo do goleiro aí, é brincadeira também, né? Mas é isso aí, pessoal, agradeço vocês aí, o pessoal do Baruc. Qualidade aí do pessoal de Orinhos, né? O pessoal do Baruc e o pessoal do Jonathan lá de Orinhos. Parabéns pelas imagens, ficaram muito boas. Eu acho que isso tem que parabenizar no pessoal, que às vezes é, ficam de mandar imagens e tal e ele não consegue filmar, né? No momento certo, não fica. E esse ele manda, manda. Essa filmagem ficou muito legal mesmo. Pô, é, no celularzinho pro senhor Paulo, os dirigentes, você que tá nos assistindo, tem seu time, ó, vamos filmar, vamos pôr essa galera aqui no resenha do PTV, a gente tá divulgando, mostrando pra vocês mesmo, tá bom? É, 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 um momento difícil, um momento de lance perigoso ao gol, de um ou de outro, ou um atleta habilidoso, que você conhece o atleta, você já pega a câmera no celular, a câmera do celular. Já manda editado pra gente, né? Já manda certinho, né? É, outra coisa, agora a gente vai falar sobre a segunda Copa Platinense Lourenço da Água Branca, tá? Uma Copa que vai, vai, vai acontecer aqui no nosso município e realmente porque devido aos covid, o covid aí, a gente não, não tá tendo data previstas, né? Teve informativo que é pra entregar as fichas de inscrições, Mário, até o dia vinte de março agora, tá? Mas o Diego vai nos fornecer mais algumas informações, eu agradeço ele e o Marquinhos que tão nos fornecendo bastante conteúdo aí pra gente tá falando. O próprio Diego informou, né, que já, já, já aumentou, né, o prazo pra entrega da, da, das inscrições, né? Até porque eu, assim, particularmente, acho que tem que fazer com cautela, né, tudo e eles vêm tendo muita cautela, até parabenizar a Secretaria de Esportes, porque é um momento onde você tem que fazer as coisas, né, respeitando os decretos, respeitando as situações, pra que a Copa saia da melhor maneira possível, né? E às vezes é adiantar a Copa pra, pra tentar fazer as coisas retornarem, né? É, pode ser que, que seja prejudicial, né? E eles tão fazendo de uma forma que eu achei bem, bem válida, até parabenizar o trabalho deles por conta disso, né? Fazer tudo com cautela e, se Deus quiser, logo, logo essa Copa vai tá acontecendo e vai tá engrandecendo aí as tardes de domingo, de sábado e de domingo aqui na nossa cidade. Mário, fala pra gente um pouco da, da tua experiência da primeira Copa Platinense e você que disputa vários campeonatos aí no, na região nossa, no, no futebol amador. É, como, como você disse, né, o futebol de campo não tem nada a ver com o futebol suíço, né? Bom, no campeonato passado, a gente teve alguns problemas na formação do elenco, a gente teve que em cima da hora correr atrás de alguns atletas pra compor equipe e tal, mas eu acredito que esse ano agora, graças a Deus, a nossa equipe já vem com uma base boa, perdemos poucos atletas, trouxemos outros com qualidade, né? E falando sobre a. Falando sobre a Copa, a competição em si. Falando sobre a Copa. Bem organizada, a primeira Copa foi. A última Copa, a última Copa Platinense, foi muito bem organizada, foi um sucesso de público, teve vários jogos com público aí de 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 futebol profissional, inclusive, né? Não teve nenhuma polêmica, não teve nenhum lance que que comprometesse a a organização do campeonato. Então foi um sucesso, tanto sucesso que foi, que eu acho que até o momento aí tem catorze equipes inscritas, né? Possíveis. Possíveis. Possibilidade de chegar dezesseis, né? Então a gente, eu acho que o campeonato vai dar condições pra todos os desportistas da cidade participarem, isso é mais importante, né? E acredito que torço, né? Pra que 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 ocorra logo, mais rápido possível, não só é a Copa Platinense de campo, com a Copa Platinense de futsal e a Copa Platinense de Suíço, que é uma reivindicação do futebol amador local, Tobias. Gaúcho, fala um pouquinho pra gente, você foi no primeiro congresso técnico, a gente vai pôr no ar, é daqui a pouco, a gente vai colocar no ar pra dividir em duas partes, né produção? Uma essa, a gente vai colocar essa semana no ar algumas entrevistas, semana que vem a gente volta a falar um pouco da Copa Platinense, porque a gente tem que dar valor, não pra Copa em si, né Mário? Vem Gaúcho, Matheus, mas sim pra as competições que equipes amadoras aqui no nosso município vão participar. Então a gente tem que dar valor pra nossas equipes aqui e agradecer também na UTC a segunda Copa Platinense. Fala um pouco da tua experiência, você teve no primeiro congresso técnico, Gaúcho? Conversou com alguns dirigentes, acompanhou todo o desenrolar lá do do congresso. É, na verdade, né Tobias, eu fico feliz, né, de tá, de ter tido participado do primeiro congresso técnico, com várias equipes lá, né, como você bem frisou aí, bem comentou, é, possivelmente, pode dar 16, até o momento eu acho que tem umas umas 12, 13 equipes já confirmadas pra essa Copa, é uma Copa bem, tá sendo bem, tipo assim, bem comentada na nossa cidade de Santa Rosa na Platina, como foi o outro, a outro campeonato que foi feita, a outra Copa Platinense, com grande público, né, com boas equipes, com é, bons jogadores, um nível técnico bom, né, com boas participação de vários jogadores da nossa cidade aqui, né, que representaram bem as aulas da equipe, e eu penso que essa Copa, a segunda Copa, vai ser melhor que a primeira ainda. E o Lourenço, você conheceu ele, né? A Lourenço, eu tive uma passagem lá onde, no campo, onde ele, ele cuidava, né, essa homenagem é justíssima, né, é, pra ele, né, tá de parabéns, quem teve a iniciativa dessa ideia, né, muito, muito boa, é, eu fiquei feliz como desportista que sou, né, de ter, é, essa Copa levar o nome do Lourenço, que foi um grande desportista da nossa cidade aqui. Vamos colocar no ar agora pra você, algumas entrevistas que teve lá no primeiro congresso técnico da segunda Copa Platinense Lourenço da Água Branca. Do programa Resenha NPTV, estamos falando diretamente da Casa da Cultura, hoje é o primeiro congresso técnico de todas as equipes de Santo Antônio da Pratina, o melhor campeonato de futebol amador que já viu a segunda Copa Platinense. Boa noite a todos do Resenha NPTV. Hoje eu estou aqui com o dirigente, treinador Magrão. Boa noite Magrão, é um prazer imenso estar te recebendo aqui no Zolofote da NPTV. É, boa noite aí, boa noite Gaúcho, boa noite aí ao Resenha, que está aí participando com nós aí, e estamos juntos nesse campeonato aí, estou tentando formar uma equipe aí, né, tentando fazer uns amistosinhos aí para apanhar a equipe em dia, e vamos ver se vai fazer uma boa festa aí para o pessoal aí, o pessoal do Aparecidinho, o pessoal que sempre está junto comigo aí, tem a maior força lá em cima lá, graças a Deus, né, então estou junto com o pessoal lá, e estou junto com o Resenha, com o Gaúcho, com todo mundo aqui, e vamos fazer uma festa bonita aí, mesmo que não tenha torcida, mas vamos conseguir tentar gravar aí, o Resenha vai estar aí participando aí, gravando os jogos aí, vamos passar aí para vocês, e você está assistindo, né, e beleza, vamos estar desmultando aí nessa caminhada aí. Magrão, a gente sabe que no Aparecidinho 2 tem grandes talentos, eu tenho certeza que tu está formando uma grande equipe lá, a gente conhece muitos jogadores, né, e você é um incentivador lá da Vila do Aparecidinho 2, eu tenho certeza que vocês estão formando juntamente com a comissão técnica sua, uma grande equipe, esse grande campeonato que vai acontecer na cidade de Santo Antônio da Pratina. Deus quiser, vai ser um grande campeonato, quero agradecer aí toda a rapaziada aí da minha equipe, entendeu, que está junto comigo, né, graças a Deus aí, os meninos vêm junto comigo aí, numa longa caminhada, né, sempre estive no Aparecidinho, sempre estive ajudando, e enquanto estiver por aí, vou estar incentivando essa molecada aí, né, para estar aí correndo e vendo se nós formamos alguma coisa, e aí vamos fazer um lindo campeonato aí para Santo Antônio da Pratina, se Deus quiser. Tá aí, falemos com um grande incentivador de esporte amador, o Magrão, lá do Aparecidinho 2, Resenha NPTV. Desculpa, parabéns Gaúcho pela matéria, a matéria é realizada aí, muito bacana, a gente está aprendendo junto, o Tanilo é um mestre aqui, está nos ensinando, nos ajudando, então acho que todos nós aqui estamos tentando melhorar para o nosso público aí, pessoal que nos assiste, né Matheus? Sim, grande trabalho aí do Gaúcho, né, você que fez a cobertura, né, uma reunião muito boa, né, proveitosa, e está de parabéns a organização da Copa e principalmente parabéns a cobertura do nosso programa, né, o Resenha NPTV só se expandindo e crescendo, cada vez mais. Muito gostoso, né Gaúcho? Queria agradecer, né, a oportunidade que eu estou recebendo agora nessa nova empreitada na vida aí, como jornalista, né, do esporte de Santo Antônio, é uma coisa que eu gosto de fazer, com amor, com coração, né, e me deram essa oportunidade e eu estou muito feliz. Sim.